Tá no ar mais uma rodada do Cartola FC, então deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Mitamos galera! Novamente pela quinta rodada consecutiva, mitamos em ambos os times, tanto no time do canal, no time principal, como no time tiro curto. No time tiro curto pela sexta rodada consecutiva, que passamos dos 100 pontos galera, novamente acertamos o SG, postamos aqui no Palmeiras, no SG do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu manter o SG, vamos com o ataque do Flamengo, meio campo do Palmeiras e novamente passamos dos 100 pontos, mas antes de tudo quero saber a pontuação de você. E aí, mitou, zicou, colocou o Scarpa, colocou o Veiga de Capitão, Gabigol, com certeza sua pontuação foi boa, se não foi vai recuperar na próxima, segue as dicas aí, comentem a pontuação de vocês aí abaixo. Bora lá pro site do Cartola, eu tô igual jogador de basquete, tô quente galera, 4 rodadas seguidas mitando no time do canal, 6 rodadas mitando no time tiro curto, então jogador de basquete, quando tá quente, os companheiros sempre buscam ele, então busquem a mitada, busquem seguir minhas dicas, assistam o vídeo até o final, se inscreve aí, partiu, então bora lá pro vídeo. Ó galera, por enquanto a minha pontuação tá 87.91, mas a pontuação aqui do Gabigol, que era o meu capitão, vai aumentar, então com certeza a gente vai pra em torno ali de 90 pontos. Estamos aqui no site do Cartola FC, vamos começar o nosso time pelos atacantes, e o nosso primeiro atacante será o Gabigol da equipe do Flamengo, terá um confronto contra o São Paulo, São Paulo aí tá na zona de baixo, tá lutando pra não cair, mesmo a chance sendo mínimo ainda tem chance, e terá um confronto equilibrado contra o Flamengo, Flamengo é um pouco freguês para o São Paulo, mas acredito que será um jogo de bastante gols, jogo aberto, jogo entre São Paulo e Flamengo, sempre é um jogo aberto de muitos gols, e com isso o Gabigol pode se destacar, já que é o cobrador de pênaltis, e também é um artilheiro do time. Também vamos aí com o Arthur do Bragantino, que será o nosso capitão, será um confronto contra o Fortaleza, jogo em Bragança Paulista, e o Arthur, o principal jogador da equipe do Bragantino, vem fazendo um ótimo campeonato, e ele tem a média constante, sempre vai bem, independentemente se marcar gols ou dar assistência, ele sempre participa. Com finalizações, faltas sofridas, e também comanda a bola parada do Red Bull Bragantino. E o nosso último atacante será aí o Roger Guedes, a equipe do Corinthians, Corinthians é um dos principais favoritos da rodada, terá um confronto contra a equipe do Cuiabá, o Cuiabá no setor defensivo é bom, Corinthians também não é lá de marcar muitos gols, porém o Roger Guedes nessa partida tem tudo pra ir bem, já que o Corinthians precisa da vitória, ainda tá brigando por libertadores, o Cuiabá tá no meio tabela, e o Roger Guedes é o homem gol da equipe do Corinthians. Pelo confronto, vamos aí apostar no Roger Guedes. Temos ótimas opções aí no ataque, galera, temos o Marinho, também temos os atacantes do Internacional, Palmeiras também no setor ofensivo é muito bom, temos o Rony, Dudu, então opções no ataque aqui não faltam, vamos aí pro nosso meio campo, e vamos primeiramente com o homem gol do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, cobrador de pênaltis, e é um dos melhores jogadores do campeonato, tá sendo um dos destaques aí nas últimas rodadas, tá brigando pela artilharia e comanda a bola parada do Palmeiras, e a fase é muito boa, galera, fase vem muito favorável, o Palmeiras vem jogando super bem, tanto o Rafael Veiga como o Scarpa tá jogando super bem, não é à toa que também meu segundo meio campista será Scarpa. Assim como na última rodada a gente mitou com eles, novamente eu vou dobrar aí o meio campo do Palmeiras, e aí tem um fator leido ex, hein, Scarpa ex, Fluminense saiu, teve uma saída meio conturbada, então tá com sangue nos olhos, acredito que vai jogar super bem contra a equipe do Fluminense, e o Scarpa também tá vivendo um ótimo momento, vem jogando muito bem, dando assistência, marcando gols, e tá sendo um garçom do campeonato, galera, ele é o que tem mais assistência no campeonato ao todo, são 13 assistências, só que no Cartola tá computando 11, porque ele deu algumas assistências em jogos adiados. E o nosso último meio campo será o Vina da equipe do Ceará, que terá um confronto contra o Sport, considero o Ceará favorito, e o Vina aí é o destaque do time, mesmo o Ceará não vindo tão bem nesse ano, também o Vina não tá lá fazendo uma boa temporada, apesar de ter melhorado nas últimas, acreditamos aí no favoritismo do Ceará, e também vamos apostar no homem gol do Ceará, que é o Vina. Temos ótimas opções aí no meio campo, como o Edenilson, como o Andréas Pereira, também como o Everton Ribeiro, e também se o Arrasqueta voltar aí contra o São Paulo, se torna uma ótima opção. Agora vamos aí pra nossa zaga, na zaga eu vou com o Vitor Cuesta, da equipe do Internacional, tem tanto o Vitor Cuesta como o Bruno Mendes, são boas opções, porém eu optei aí por o Vitor Cuesta, porque quando ele atua no Beira Rio, ele costuma ter espaços, costuma atacar, não é à toa que já tem algumas assistências nesse campeonato, por isso vamos aí com o Cuesta, acreditando no favoritismo do Internacional, contra a equipe do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, acredito que vai até poupar alguns jogadores, já está pensando aí na final da Sul-Americana, diante do Bragantino, e o Atlético Paranaense não tem mais pretensões alguma, a galera está lá no meio da tabela, não tem mais chance de ir para a Libertadores, mas também não tem mais chance de ser rebaixado, então acredito que o Internacional leve um certo favoritismo nessa partida, e tenha potencial de manter o SG. E o nosso último zagueiro, vamos aí com o João Vítor, zagueiro da equipe do Corinthians, acredito muito no SG do Corinthians, e o João Vítor, de todos os zagueiros do campeonato, está no top 3 de mais desarmes, galera. Para zagueiro está bem complicado essa temporada, mas o João Vítor está se destacando muito bem pela equipe do Corinthians, está fazendo um belo campeonato, apesar do Corinthians não passar tanta confiança assim, eu acho que o Corinthians vai manter o SG nessa. Temos ótimas opções aí na zaga, temos o Gil, companheiro do João Vítor, Bruno Mendes, da equipe do Inter, assim como o Luan do Palmeiras, são boas opções aí para a rodada. Nas laterais, galera, eu vou aí com o Marcos Rocha do Palmeiras, apostando no favoritismo do Palmeiras, e o Marcos Rocha vem muito bem nas últimas rodadas, não só o Marcos Rocha, como todo o setor defensivo do Palmeiras, terá um confronto contra o Fluminense, o jogo do Maracanã, mesmo o jogo sendo fora de casa, acredito que o Palmeiras saia com os três pontos, também tem o potencial de manter o SG, e o Marcos Rocha vem muito bem, desarmando bastante bolas, apoiando super bem, por isso vamos com ele, e para fechar vamos com o Adelan na lateral, terá um confronto contra o Fortaleza, briga aí, briga pelo G4, galera, uma briga de gigantes, mas acredito que o Bragantino leve vantagem aí, já que o Fortaleza caiu muito de rendimento nas últimas rodadas, vem super mal, alguns jogadores caíram de rendimento, então vamos aí apostar na vitória do Bragantino, contra o Fortaleza, e o nosso goleiro será o João Ricardo, da equipe do Ceará, tem uma defesa muito sólida, quando atua em casa, e terá confronto contra o pior ataque do campeonato, disparadamente, que é o Sport, que só marcou 19 gols nesse campeonato, está com a média abaixo de 0,7 gols por jogo, então vamos apostar aí no SG do João Ricardo, que é um ótimo goleiro, está com a média muito bacana. Temos ótimas opções aí no gol, como o Cássio, Cássio, uma ótima opção para quem quer ir com ele, temos também aí o Lomba, da equipe do Internacional, e também temos aí o Everton, da equipe do Palmeiras. Galera, eu vou com o Silvinho, da equipe do Corinthians, acreditando no favoritismo do Corinthians, diante do Cuiabá, o Corinthians jogando em casa, precisando da vitória, vem aí, num momento não tão favorável, mas vamos confiar aí no Silvinho. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a cada um, forte abraço, partiu, valeu, e fui! e fui!